Cinco anos é o tempo de vantagem educacional para que as mulheres alcancem a mesma probabilidade de emprego no setor formal que os homens. Esse dado aumenta para 8 a 11 anos quando falamos de mulheres negras. 131 anos é o tempo que as mulheres levarão para alcançar as mesmas oportunidades de cargos, salários e colocações que os homens. Caso a sociedade continue avançando no ritmo atual. Chega do ritmo atual. Você precisa saber que elas existem para que elas estejam presentes na mesa de decisão. Você precisa saber que elas existem para contratá-las. Você precisa saber que elas existem para você se inspirar nelas. Antoinieta de Barros, uma das primeiras deputadas negras do Brasil. Karen Santos, CEO e cofundadora da UX para Minas Pretas. Silvia Coelho, fundadora da Elas Programam. Débora Garofalo, primeira mulher sul-americana a ser finalista no Global Teacher Prize, considerado o Nobel da Educação. Cite mais uma, mulheres que são referência, que inspiram e estão transformando o Brasil. Clique Mo healthy. Cite mais uma, homem que o motivo o seu futuro.